Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Bom, hoje eu estou aqui com a Estéia que a gente vai fazer uma massinha de modelar com farinha de trigo e esse suquinho de pacote aqui Basicamente você vai precisar de água, farinha de trigo, sal, óleo e esses pacotinhos de tudo da preferência, né? Da qual que você quiser fazer Se você quiser aprender, fique com a gente nesse vídeo Bora? Bora Mãe, coloca aqui Aqui, coloca aqui Então a gente vai colocar O sal Uma xícara e meia de farinha de trigo Tem a farinha de trigo Olha, colocou muito Colocou muito Tá bom, né? Tá bom Vem, pode colocar Pode Aqui? Isso Tá bom Mais um pouquinho Mais um pouquinho Vem, deixa eu colocar Olha, caiu Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom, né? Tô calma, tem que mexer aqui primeiro tá bom né? 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 agora eu vou mexer devagarzinho devagarzinho né? pra não sujar pra não sujar tudo minha mamãe minha mamãe minha mamãe minha mamãe tá bom né? deixa eu não ajudar vocês vai demorar muito só aqui mãe pode colocar só aqui mãe peraí calma já não tá não mexe bem com esses braços que tá muito líquido coloque mais um pouquinho de fermento em pó vou mexer mexer vai demorar vai demorar vai demorar demais né? vai demorar vai demorar vai demorar pode fazer avisa vai demorar vai demorar vai demorar e aí oi 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 a massa tem que ficar assim bem, não tem que ficar grudando na mão tem que ficar bem deixa eu mexer com a mão deixa eu mexer com a mão agora a gente vai não precisa mais vai dividir aqui pra gente colocar os pacotinhos de suco pra fazer as cores aqui mãe minha mãe eu trabalho com a minha mãe e a minha mãe trabalha lá com a minha mãe isso aqui suco isso aqui, sei lá isso aqui minha mãe vai começar com isso aqui pode ser que é de ganhado vamos ver a rosa mesmo aí você vai coloca diretamente na mão e vai vai mexer ó mexer com a manhã trago dentro né mãe vai pegar a rosa né vai pegar a rosa vai colocar mais é mãe vou colocar eu colar eu colar minha mãe minha colega vai ser amarelinha né por lá né vai dar o teste cores mãe ficou amarelo ficou amarelinha ela vai ser amarelinha vai ser amarelinha vai dar vai dar aham mãe mãe gostei mãe não vai colocar isso aqui pode? olha aí isso aí eu coloco é mexer bem para ficar aparecendo bem amarelinha mãe me dá me dá mãe me dá 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 então gente esse foi o resultado das massinhas essa era para ser rosa mas eu acho que ela ficou mais para vermelho daqui amarela e laranja e agora a Esther vai brincar com as massinhas né a gente vai brincar com as massinhas só isso gente espero que vocês tenham gostado se você gostou já deixe seu like inscreva no canal e ativa o sininho das notificações que sempre quando a gente postar vídeo você vai ser notificado tchau 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 tchau